O convívio natalício sénior de Manteios reuniu cerca de duas centenas de idosos no último convívio coletivo do ano. Atividades que são vistas como um agradecimento por parte dos mais idosos que se reúnem mais uma vez com amigos de longa data. Para nós, muito valor, porque se não fossem estas coisas, sobretudo para mim, que tenho 80 anos, mas tenho um espírito mais jovem, sou avó de nove netos, duas bisnetas, se as pessoas não vêm, não sabem o que perdem. Eu é a primeira vez que venho, fiz só 65 anos, portanto, e já é muito no dia 1 de março deste ano. Estou a ver que isto aqui deixa-me arrependido no ter vindo aos outros, pois claro, porque é realmente muito impecável a gente ver aqui praticamente 95% de pessoas conhecidas, alguns até meus clientes, e entretanto reviver mais ou menos a nossa idade e ver quem nós somos e como nos apresentamos ao mesmo tempo. Eu encontrei-me aqui com pessoas que eram da idade do meu sogro, embora já falecido, mas fiquei contente de os ver e de reviver novamente o nosso encontro cá, pronto, o nosso convívio está imecável. O convívio natalício-sénior de Manteigas é o culminar de um conjunto de atividades realizadas durante todo o ano para os mais idosos do município. Nós temos durante o ano um conjunto de atividades bastante grande com os nossos idosos, temos o cartão municipal do idoso que confere aos nossos idosos algumas regalias, principalmente para aqueles que têm uma condição de vida menos, digamos, confortável, e portanto, no âmbito do cartão municipal do idoso, acarinhamos de facto a nossa população desta faixa etária. Convívio, reencontros e um peizinho de dança foram alguns dos ingredientes que marcaram este convívio natalício em Manteigas. Estamos a celebrar a vida, celebrar o Natal é celebrar a vida, é celebrar amor, é celebrar esperança, é isso que nós fazemos sistematicamente com os nossos idosos. Esta é mais uma atividade que desenvolvemos durante o ano, mas esta é obrigatória, porque de facto, se nos reunirmos com amigos, fazemos os nossos jantados, Natal com amigos, com a família, não temos a possibilidade de fazer com eles todos no dia de Natal, ou na noite de Consoada, fazemos hoje. De facto, celebramos a vida de gente que deu muito a Manteigas, que deu muito amor também aos seus, deu muito amor a Manteigas, muito trabalho, e que nos deixou esperança para o futuro. O convívio natalício sénior de Manteigas contou com muita animação e boa disposição daqueles que, à outra hora, contribuíram para o Conselho de Manteigas.